Cássio, boa noite, tudo bem? Crescento, você fez essa análise da partida, da derrota, enfim, o time segurou alguns jogadores. No final, como você analisou o 1x0? Eu acho, não injusto, mas eu acho que a gente poderia ter levado pontos aqui. Poderia, de repente, o empate não seria o maior resultado, foi um jogo muito equilibrado. Alguns jogadores não viram jogando há um bom tempo e voltaram a jogar. Alguns que jogaram também não estavam jogando com tanta frequência e tiveram oportunidade. Acho que foi um jogo equilibrado. É difícil você falar de arbitragem, porque geralmente, sem a honestidade, a gente só fala quando acontece contra a gente. Mas eu acho que, de repente, o gol poderia ser checado, porque, pelo que eu vi, o replay na hora do Robson foi nas costas dele. Não foi uma jogada de lateral, então fica aquela dúvida. Ainda mais, lógico, perder nunca é bom, mas não tem muito tempo para ficar se lamentando. Tem que agora focar na Copa do Brasil, em fazer um grande jogo, primeira jogação e final. E depois nós temos dois jogos em seguida em casa, onde nós temos que fazer seis pontos para continuar na briga ali em cima entre os primeiros e não deixar as equipes que estão na nossa frente e distanciar. O Vitor Pereira tem feito um rodízio constante, Cássio, mudando os jogadores para ter os jogadores, ele fala, frescos. E você tem escapado desse rodízio até pela característica de ser um goleiro. Em algum momento ele já te procurou propondo também te preservar de partidas? Você já teve esse tipo de conversa com ele? Acho que o rodízio, de alguma forma, te beneficiaria? Não, não, eu estou pronto para jogar sempre. Nunca comentou sobre isso, até porque eu estou sempre treinando, estou sempre, todo dia no campo, me sinto bem, apto. Lógico, quando eu tive algum problema eu fiquei fora de alguns jogos, porque eu não estava 100%, tive algum problema de lesão. Mas essa pergunta você tem que perguntar para ele, para ele responder, porque eu estou aí pronto e preparado para ajudar sempre o Corinthians. Cássio, aquele 4x0 lá com o Fluminense no Maracanã, você acha que pelo fato de ter entrado com o time completamente reserva, até alguns garotos, é difícil ter algum parâmetro? Ou você acha que ali fica algum tipo de lição legal para vocês estudarem o Fluminense? O que você pode imaginar em relação àquela partida? É uma equipe competitiva, uma equipe, acho que assim, acho que a gente já respondeu a pergunta, tinha muitos jogadores, era um time completamente diferente que tem jogado agora. É uma semifinal de Copa do Brasil, é lógico que, assim como na vitória, quando você perde também, você tem que tirar coisas positivas para tentar evoluir, para não cometer mais. E eu acho que é um outro momento, é uma outra situação e acho que vai ser um grande jogo do meu ponto de vista, duas grandes equipes que chegaram com mérito nessa semifinal. O Renato Augusto passou agora há pouco e falou que o Fluminense talvez seja o time que joga mais bonito hoje no futebol brasileiro. Queria saber se você compartilha dessa opinião e o que se faz quando joga contra o time do Fernando Diniz, o que o Corinthians tem que ficar atento para a quarta-feira? Não, eu concordo, em outro momento eu falei sobre isso, o Diniz tem um estilo de jogo que gosta de estar com a bola, gosta de trabalhar a bola. Mas sobre a estratégia de jogo, já não cabe a mim, cabe ao professor. A gente acabou de sair de uma partida aqui do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que a partir de amanhã ele já vai começar a implementar o que ele pensa para o jogo de quarta-feira, mas aí cabe ao professor decidir a gente tentar executar da melhor maneira possível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho